Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com a Palavra de Deus e dos Orixás. Querido e amado Deus, estamos mais uma vez aqui compartilhando a sua palavra para ajudar as pessoas nesse momento tão difícil que a humanidade está passando. Hoje vamos compartilhar uma oração de São Cipriano de Exorcismo e Proteção, Poderosa. Compartilhe esse vídeo com mais 7 amigos para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Oração de São Cipriano de Exorcismo e Proteção, Poderosa. Em nome do Supremo Deus. Assim seja. Glória a Deus nas alturas. Na terra a paz. E em homens bons, vontade. Deus fez homem. E no domingo ele foi batizado e abençoado. Naquele dia ele realizou grandes milagres. Com seu poder destruiu o mal. Pois ele criou o céu e a terra. E tudo o que existe. Eu, Cipriano, servo de Deus. Eu consagrei minha mente, meu pensamento. E toda a minha vontade ao Deus da criação. Eu, Cipriano, o mais alto. Me voltei para você. Eu te reconheci e acreditei em sua divindade. É por isso que peço que perdoe todos os meus pecados. E não olhes para minha ignorância. Porque me arrependo e volto para ti. Rogo-te que protejas todos os que leem e carregam este escrito. Os sãos e os enfermos. Que ouvem ou têm estas palavras em suas casas. Campos ou empresas. Por seu imenso poder. Todos os danos, males e dores. Todos os problemas são apagados nele. Libertados de maldições e enfermidades. Que o diabo não alcance com suas flechas do sono. Que ele seja protegido das tentações diabólicas. Com o poder de Deus Todo-Poderoso. E pela intercessão de todos os santos. Que todos os espíritos malignos se afastem dele. Que Deus traga ao coração do portador deste escrito. A semente da graça celestial. E os abundantes dons do Espírito. Proteja seus filhos e suas casas. Que ele expulse todos os seus inimigos ocultos. Porque tu, Senhor, disseste. Tudo o que ligares na terra será desligado no céu. Que teu servo, portanto, seja liberto do pecado. De todo mal ou doença. De minha parte vos ordeno, ó espíritos infernais. Em nome do Senhor que abriu os olhos aos cegos. E fez andar os paralíticos. Que se afastem e sejam expulsos. De todo aquele que carrega esta escrita. Eu os exorcizo e os conjuro para fora disso. Pela força do Senhor, que dominava as águas. Senhor, vou ao abismo da vossa infinita misericórdia. Roubo-te, meu Deus, que abençoes os portadores desta escritura. E os guardes pelo sinal da cruz. A eles, mulheres, filhos, lares e negócios. Concedam abundância, sucesso em seus trabalhos. E os livrem do mal. A ti é devida toda glória e adoração. Amém. Rezar o credo, Pai Nosso e Glória. Repita a oração e as orações três dias seguidos. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com mais sete amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas.